Olá amigos do canal Escola de Salgados, voltei pessoal, mais um vídeo delicioso, um bolo de iogurte que eu vou fazer hoje para você aprender, tá? Dá para fazer para o fácil venda, até mesmo para você tomar o seu café da manhã ou seu lanche da tarde, pessoal. Vale a pena ficar ligadinho nesse vídeo, dê uma olhadinha no bolo de iogurte que nós vamos fazer hoje. Tá aí, olha que maravilha, você vai aprender a fazer esse bolo de iogurte super saboroso, muito fácil de fazer e também vai aprender a fazer essa calda de iogurte aí para colocar em cima que dá um toque especial, fica uma delícia, pessoal. E mais essa receitinha aí, ou para o seu fácil venda ou para você fazer aí para a família, ok? Então, logo após a nossa vinheta, todo o passo a passo e os ingredientes da receita. Vem comigo! Aqui no meu liquidificador eu vou bater 4 ovos, vou colocar aqui também 200 ml de margarina derretida, tá? Eu gosto de usar margarina porque ela deixa o bolo mais amantecado, mais saboroso. Você pode trocar a margarina por óleo também, tá? Uma xícara e meia de açúcar. Lembrando que a minha xícara que eu estou usando, pessoal, é de 250 ml, tá? Um copinho de 170 ml de iogurte natural, tá? Vai ser o iogurte natural da sua preferência. Esse bolo, pessoal, é um dos campeões dos bolos caseiros aí, que o pessoal gosta muito, gosta muito, entendeu? Então, você trabalha com vendas, vale a pena você fazer essa receita. Olha só, agora é só bater por uns minutinhos. Vou colocar a mistura batida aqui no meu bol. Deixa eu ler para baixar aqui, para não ficar nada. Vou colocar duas xícaras, tá? Olha, duas xícaras de farinha de trigo. Uma pitadinha de sal, para realçar o sabor. Ó, pitadinha mesmo, tá? Olha. E vou misturar com a ajuda de um fuê. Dependendo da visualização desse vídeo aí, pessoal, para quem trabalha aí vendendo bolo, tá? Eu vou trazer outros sabores de bolo caseiro aí, para vender, entendeu? Diferenciado com sabores aí, que vai bombar aí. Então, se você gosta de vídeos iguais a esse, de bolos para o Farse Venda, vai lá, compartilha esse vídeo. Manda para alguém que está precisando fazer uma graninha extra, está querendo vender. E aí, eu vou entender lá que vocês gostaram desse conteúdo. Vou trazer outros vídeos com esse mesmo tema de bolo caseiro, para vender, tipo o bolo da vovó. Olha só. Já bati a minha massa, agora eu vou colocar uma colher de sopa bem cheia de fermento, um fermento para bolo. Olha, pessoal, que facinho. Não tem erro para fazer esse bolo aqui, ele é muito saboroso. Esturei bem o fermento aqui. Não precisa bater muito, tá? O bolo, quanto menos você bater, mais fofinho ele fica. Olha, eu tenho aqui a minha forma. Eu vou deixar o diâmetro dela lá, eu sempre esqueço. Vou deixar o diâmetro dela lá na descrição do vídeo, no box de informação. Ela está só pincelada com margarina, tá, pessoal? Eu gosto de fazer desse jeito, porque isso vem da época que eu trabalhava em padaria. Ele acaba deixando o bolo mais molhadinho para fora, com aquela casquinha mais molhadinha, tá? Agora, se você não gosta, aquela casquinha mais sequinha, você pode polvilhar com farinha de trigo. Agora, na padaria, como ele vai para a embalagem, tem que ficar bonitinho a parte de fora do bolo, aquela casquinha molhadinha. É assim que nós fazemos lá. Só pincelamos com margarina. E aí segue aquela técnica de quê? Para em padão, você procura as margarinas com mais alto teor de lipídio. Para untar as formas, é o contrário, tá? As que são mais assim, para o lado de creme, creme vegetal, né? São melhores para untar. Agora, eu vou levar para forno de 180 graus, de 35 a 40 minutinhos, mas vale você fazer aquele teste do palitinho para ver se está sequinho, tá bom? Eu já volto com vocês com esse bolo pronto. Olha aí, pessoal, meu bolo de iogurte já saiu do forno. Olha. Esquema da margarina, olha só. Ele separa bem, olha. Nem mexi nele, o bolo já soltou praticamente. Asseio ele bem, agora só que ele está quente. Eu vou esperar ele esfriar um pouquinho. E já volto com vocês para finalizarmos esse bolo aí. Deixar ele divino aí. Para fácil venda, até mesmo para você degustar. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos fazer o nosso fondant de iogurte. Para cobrir o nosso bolo de iogurte, tá? Coloquei uma xícara de açúcar. Minha xícara é de 250 ml. E vou levar mais um potinho de iogurte natural, tá? Vou colocar aqui. Essa é uma cobertura que vai dar um tchan aí no nosso bolo. E vai acrescentar sabor. Aqui, ó. Primeiro nós vamos mexer ela fora do fogo aqui. Até diluir todo o açúcar. Depois vamos levar para o fogo bem baixinho, pessoal. Até esquentar ela, tá? Não precisa ferver, não. Esquentar. Porque aí o amido do açúcar impoupável... Esse aqui é um açúcar impoupável. O amido do açúcar impoupável vai dar o ponto aí a essa nossa cobertura. Ele estava... Está com as pelotinhas aqui, mas não tem problema não. Você vai desmanchando e depois você vai levar para o fogo lá só para dar uma esquentadazinha. E aí a sua cobertura do bolo já vai ficar pronta. Bom, pessoal. Meu fondant de iogurte, tá? Olha só. Já esquentou. Ele está já querendo criar bolinhas do lado. Agora eu vou desligar, tá? Ele está um pouquinho ralo agora, mas depois que esfriar, ele vai chegar no ponto ideal para cobrir o bolo. Ok? Então vamos lá agora cobrir o bolo. Bom, pessoal. Já desinformei o meu bolo de iogurte. Olha como ficou lindo. Olha. Ficou perfeito. Agora que a minha calda de iogurte já esfriou, eu vou cobrir, tá? Deixando aquele efeito cascatazinha para dar umas corridazinhas do lado do bolo. Isso dá um toque todo especial e ajuda a molhar, hidratar o bolo aí por cima. Esse bolo tem uma casquinha por cima e essa calda de iogurte ajuda a hidratar. Olha que maravilha. Ele praticamente está pronto, tá, pessoal? Aí é só degustar. Se for para o fácil venda, aí você vai comprar aquelas embalagens bonitinhas de tampa. Vai colocar ele. Porque bolo com calda, né? Tem que ser naquelas embalagensinhas. Não dá para ser no plástico porque senão vai colar. Olha que maravilha, pessoal. O povo aqui em casa adorou. Ele cai muito bem com o cafezinho, com o chazinho. Combina muito bem. E eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso aí no seu fácil venda e até na sua casa aí. Na hora de tomar um café no lanche da manhã, no lanche da tarde, ok? Tá aí mais essa receita, pessoal. Espero que vocês gostem. Se você gostou, vai lá e taca o joinha para o canal Escola de Salgados, que é muito importante para o canal. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, inclusive esse aqui, você está ajudando o crescimento do canal. Qualquer dúvida, vai lá nos comentários perguntar que eu vou responder para vocês, ok? Um beijão para todos. Um grande abraço. Ah, a dica de preço aí, pessoal. Um bolo desse aí está aproximadamente de R$20 a R$25, tá? Esse bolo é bem grandão, tá? É um bolo daquele tipo, bolo da vovó. Eu vou deixar o tamanho do tabuleiro lá para vocês, tá? Um beijão para todos. Um grande abraço. E até mais. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau. Tchau.